Incursionando, quando chega em um cruzamento, que é uma principal e duas entradas assim. Tava uma facção de um lado, uma facção do outro, e a gente nesse beco do meio. Na hora que te quebrou, irmão, fazendo a visada do 762, na hora que eu botei a cara assim, tinha um 7 no meio da rua. Aí eu falei, bora, pai. Chuvará. Os caras estavam com um fuzil na mão, tinha uns 3 de bico. Te botou alcemaço e pau, começou a quebrar. Só que os caras que estavam do outro lado acharam que eram eles avançando. Começou a vir pra cima, pô. E a gente no meio da onda. A gente atacando uma facção e a outra vindo pra cima da gente, achando que era a facção que tava avançando. Em caso de disparos. E aí a gente ficou encurralado, porque a polícia nunca fica encurralado, né? A gente procurou uma estratégia de se preservar ali. Tinha uma laje, conseguiu subir em cima da laje. E aí ficou uma facção de um lado, uma do outro, e a gente em cima da laje. Os caras chuvarando, ó. A casa ficou toda furada, irmão, depois que a gente... de manhã quando desceu. Isso começou uma hora, uma e meia da manhã. Foi parar 8h40, quando o Grae subiu. Essa porra, meu irmão. Tem um grupo que tá indo pra cá, que tá dividido aqui. Pau, pau, pau. Vamos pra aqui embaixo. De buia, Juca, de buia. Dá uma porra de... Pau, pau. Devolve. Vó, acendeu o maçarico, hein? Vai tomar chuva. Acendeu o maçarico, viu? Encantou, hein? Faga. Essa é fraca. Engatou, foi. Tá cortando munição, hein? Meu facapr... O vai ficar eles doing keto... O que foi ali? Oh George, ele ia largar porra tudo agora. Para ver. Chuva nessa porra. Opa! Opa! Ele está vendo vocês? Ele está vendo vocês? Alguém está estudando aí? Obrigado.